é galera é hoje né mesmo de sempre aí é vou conseguir pegar todas hoje não vai passar a bola só que a diferença goleirão que eu quero que te fala diferença hoje vou falar crispim tá aí crispim tá no pedaço quando crescita no pedaço não adianta que tem o melhor do canal todo mundo comenta aí e quando ele passa uns golaços você não vai passar vamos ver agora eu vou falar um negócio não falar sério mesmo eu ia falar aí uma coisa muito séria essa tatuagem aí é de renda de canetinha na escola você fez a beleza que o pessoal comentou explica para galera aí é que teve uma festa aqui na nossa cidade aí o moço fazia de renda mas não é tatuagem vai dar não é de canetinha galera aí desenha um papel aí tá com uma água e aí coloca assim aí fica pronto aí só passa uma uma tintinha assim de canetinha por cima entendi e fica então tá tudo sujo assim então bochecha tá tudo sujo ali digão é só tá comendo aí já tá vendo não eu tava só limpando aqui mas ele quem tá comendo é só o gigante ali tá comendo lanche galera eu comi dois hambúrgueres só ô digão antes ele começar a falar aí Carol falando né que a prefeitura tá reformando o campo nosso que tá ficando lindo tá ficando top o campo se vai ficar mais legal os vídeos aí quem acompanhou espero que a gente continue aqui né esperamos aí continuar no campo aí vamos com a ajuda do prefeito aí pessoal aí porque levamos o nome de arceburgo aí para mais de 20 milhões de pessoas por mês por meses digão nós temos mais de 20 milhões de visualizações no mês só no mês isso não espera que continuamos aqui no campo de arceburgo público é isso aí galera é isso aí galera e quem não é inscrito aí se inscreve no canal aí deixa aquele like para gente compartilha os vídeos aí pessoal lá da sua escola tá os seus amigos da escola compartilha geral lá os vídeos tá mó legal tão mó bacana a gente tá se dedicando ao máximo aqui galera é isso daí e se você não comentou ainda vai lá e comenta lá e quem tá comentando lá tô dando salve todo a gente que eu vou falar demais né digão você fala muito ele fala muito galera ele fala muito vai fala você agora fala logo digão não é eu falei na caixa postal aí galera os cara não enviou presente para nós e que que é isso fala um negócio assim pede outra taça aí na caixa postal porque você perdeu a tua você perdeu a tua aqui para um ganhar o outro tem que perder e eu fui e o cara foi superior a mim e ganhou e na verdade você é fraco na verdade tá com isso que ele é fraco chegou o Cristo aí querendo estimidar tem nada a falar galera eu ia jogar quem que tem patinho ali quem que é o patinho gigante nossa eu não sei aí você que sabe ó digão perdeu a taça aí agora agora tá aí triste aí né não fica daquele jeito aí agora não pode nem tem mais como volta não tem bolo há a água água cara obrigado dona olha os caras, tira a mão, tira a mão, olha os caras aí, olha os caras aí, você perdeu a taça, você perdeu a taça, você foi, mas pera aí, patinho, você ganhou dele alguma vez, Crispim, você nunca ganhou dele, uai, você ganhou a taça, por que você não foi pro final, você foi pro final, você quer jogar com o cara, mas quem foi pro final é ele, olha, tira a mão, vamos disputar um rachinho aqui, digão, olha digão, pega o juiz aqui, olha, me dá cartão pros caras, digão, eu vou pegar o juiz aí, vamos segura o gigante aí, não, joga a bola pra cima, vai, joga a bola pra cima aí, é o único jeito, vamos lá, é sério, é sério essa disputa, já viu, já viu que os caras é coisado, né, agora, opa, 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 tá segurando, dá pra ver aqui, agora, gigante, tá bom, vai sair a bola aí, vai sair a bola, não, é, pode continuar, ô louco, o gigante passou por trás do campo, agora saiu, não é possível, ó, Crispim, você tá chorando, Crispim tá chorando ali, a bola não saiu, nossa, que incrível do gigante, moleque ali, pra cima do Crispim, Crispim, nossa, nossa, Crispim, ó, a cortada e a batida, ó, ó, o corte e a batida, ó, ó, a batida no gol, gigante, de longe, uuuh, meteu no ângulo essa moça, o moleque, tá, ó, Crispim, você chamou o cara pra duelar, mas você veio, soltou a bola ali, o gigante tá com ela ali, opa, tá tentando, o gigante tá atrapalhando, gigante, deu no gol, ó, empurra, 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 Eu vou botar o VAR na tela aí. Isso aí, VAR. Vamos ver o VAR. Ó, você não vê nada, Digão. Você não vê nada. Você não vê nada. Eu vou falar com a produção aqui o que ele viu. Pode ser, porque eu não vi direito aí. Vamos ver o que aconteceu aí, galera. Ô, Loco, machucou, Gigante? Machucou? Bota na tela o VAR aí, galera. Ó, foi pênalti ou não? Você tá mais próximo lá, você viu. Tem dúvida. Pênalti ou não? Pênalti ou não? Crispim, deram pênalti. Eu não tenho culpa, Crispim. Eu não tenho culpa nenhuma, ó. Já roubou, né? Acho que o Crispim já tá perdendo. Gigante, foi pênalti ou não? Tá todo mundo falando que você é Mandrake. Você pula mais que o Neymar estão falando. Foi pênalti, Crispim. Crispim ali tá bravo. Gigante, tá autorizado. Gigante autorizou. Ele, diga. Não, sai. Ó, Crispim. Vai levar cartão. Ô, Crispim, vai levar cartão, Crispim. Tá atrapalhado. Ô, atrapalhado, não. Se você tá atrapalhado, você vai levar cartão, hein? Agora, Gigante. Tá autorizado, Gigante. Só bater. Eu tô confiando o goleiro. Bateu! O defende é o goleiro, a bola saiu no gol pra um pé do Crispim. Opa, Crispim tá dançando. Crispim tá dançando, moleque. Crispim. Opa, 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 opa. Ó, falta, Digão. É falta. Não foi nada. Não foi nada. Opa, opa. Gigante roubou a bola, garoto. O Gigante tá com a bola ali no pé. Opa, o Gigante pra lá, pra cá. Opa, sambou. Nossa, cortou o Crispim. Vai bater. Não bateu o dedo no gol. Perdeu o goleiro. Só bater. Eu tô confiando o goleiro. Bateu! Que jogo, amigo. Que jogo. Só vocês verem aqui. Você não vê isso na gol. Opa, opa. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não... Segue o lance. Agora, Crispim tá dançando. Opa, pênalti. Oloco, empurrou o Crispim. Agora, Crispim com a bola no pé. Crispim vem com ela. Crispim andando. Pra lá. O que o Crispim vai fazer? Corte e bate, Crispim. Corte e bate, Crispim. Corte e bate. Crispim. Cortou, vixe. Vixe, vai lá. Nossa. Pênalti, pênalti. Ó, pênalti. Cê pênalti. Cê pênalti. 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 Asco a camiseta. Pênalti. Amarelado aí. Chegou junto no Crispim aí. Pênalti. Amarelado, pênalti, galera. Vai bater o pênalti, então. Que que é isso? O que o Crispim tem a dizer? Foi pênalti, Crispim? Só puxa o sorte. Foi pênalti, Gigante. Se jogou. Gigante tá falando que se jogou. Foi pênalti, produção. Sem dúvida. Que que é isso, hein? Ó, pega o depoimento do goleiro aí. Ô, goleirão. Que que cê achou desse lance aqui? É, pênalti, né? Mas é menos que uma falta de lado, outro lado do campo lá. Porque eu vou pegar. Ó, e vamos ver. O goleirão falou que vai pegar. O goleirão sentiu o pênalti ali. Crispim, fala um negócio de cê. Se você fizer, acaba. É. Vai a dois. Se você fizer, 10 minutos de vídeo. O vídeo está longo. Se ele fizer, acaba. Se ele fizer, acaba. Se ele fizer, acaba. Se você arrar, ainda vai para os pênaltis de verdade para ver quem ganha. É autorizado. Te falar um negócio. Chuta o mais for se puder, porque o goleiro é bom. Porque chutinho e fraquinho, você não faz. É bom. Se ele fizer, acaba. Eu só vi porque não gosto de cê. Agora. Tá preparado o Crispim. Autorizado. Pater! Opa! Ô, para, ô, para, ô, para, ô, Digão, Digão. Eu paro, paro. Ô, Crispim, parou. Ô, para, 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 digante. Para, digante. Para, digante. O quê? Eu tô vendo um cara lá. O quê? Olha lá em cima, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O cara da obra, tá pra lá, Digão. O cara da obra, tá pra lá. Será que ele tá trabalhando ali? Olha lá. Não sei, cadê. Vai lá, vem, Digão. Quem que é? Não dá pra ver Vai lá, Digão, você é o maior Vai lá, Digão, vai lá, Digão Você é o maior, Digão Ô, o gigante, ô, o gigante lá, ó O gigante lá, ó, Digão Vai deixar o gigante sozinho lá Não é não, o cara tá tudo de preto Ô, gigante O que o gigante tá fazendo lá, ó Ó, o gigante lá, ô, vai lá, Digão Ô, vai lá, Digão Não, 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 o cara levantou, o cara levantou, ó lá Ó lá Ó lá, Digão, vai lá, Digão Ó lá, Digão, vai lá, Digão Ó lá, Digão Obrigado.